Bom gente, aqui é o Lucas, e hoje eu vou fazer um vídeo sobre João não ser o discípulo amado. Eu sei que muita gente vai estar assustada nesse momento só de ver o título, vai achar, nossa, que querezia é essa? E onde ele tirou isso? O que ele está inventando? Porque todo mundo sempre ouviu, desde criança, que João é o discípulo amado. Todas as vezes lá que aparece discípulo amado no quarto evangelho, eles entendem que se trata de João. E eu mesmo fui ensinado dessa maneira. Nos meus comentários dos evangelhos, que eu fiz há muitos anos atrás, está lá também que João é o discípulo amado. Porque eu fui ensinado dessa maneira, assim como todo mundo, a gente nasce sabendo que João é o discípulo amado, mesmo sem ter um versículo bíblico afirmando isso especialmente, de alguma forma. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo, na verdade, originalmente eu tinha gravado um vídeo de meia hora, mais de meia hora de duração, onde eu dizia que João não era discípulo amado, mostrava razões pelas quais ele não era, e também mostrava quem que era o discípulo amado. Só que como esse vídeo acabou ficando muito longo, eu decidi fazer esse outro, onde eu vou dividir em duas partes. Essa é a primeira, onde eu digo porquê que João não é o discípulo amado, e o segundo, onde eu vou dizer quem é o discípulo amado. Há alguns anos atrás, eu fiz um artigo, vários artigos, é verdade, uma série de artigos, sobre esse tema, onde eu vou tratar, desses artigos eu trato de forma até bem mais aprofundada do que eu posso tratar aqui em vídeo. Mas, para quem já viu esses artigos, e já sabe quem é o discípulo amado no caso, eu peço para não dar o spoiler nos comentários do vídeo, para quem não assistiu ainda, para poder ser surpresa para o próximo vídeo. E se você ver esse vídeo, mas ficar com dúvida, beleza, Lucas, você explicou porquê que não é João, mas quem então seria? Então, espera também um pouco, espera o próximo vídeo que eu vou lançar nos próximos dias, e aí você faz, coloca lá as suas dúvidas que você tiver, porque todas as dúvidas sobre esse tema, sobre quem é o discípulo amado, eu vou tratar no próximo vídeo, assim como também já tratei nos artigos. Então, para começar, por que não pode ser João o discípulo amado? Existe apenas um versículo bíblico que é usado pelos proponentes dessa tese, de que João é o discípulo amado, que é justamente o versículo bíblico que, na verdade, refuta a pretensão deles. A gente vai ler aqui, está lá em João, capítulo 21, logo no final do Evangelho, onde o autor escreve, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este é aquele que se criara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa, eu sei que eu me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa. Este é o discípulo que dá destemunho a essas coisas e que as destrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui a gente vê, o verso 20, ali no começo, diz que está falando do discípulo a quem Jesus amava, ou seja, o discípulo amado. Só que o verso 24, o autor aqui do Evangelho, ele se distingue desse discípulo amado. Ele diz, este é o discípulo que dá destemunho a essas coisas e que ele registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele diz, eu sou o discípulo que testemunha essas coisas. E nem diz, sabemos que o meu testemunho é verdadeiro. Como se estivesse se identificando como sendo esse discípulo amado. Como se diz, esse cara sou eu. Olha lá, Roberto Carlos. Não, ele fala, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está falando de terceira pessoa. Ele não está falando dele mesmo, está falando de uma outra pessoa. Então, claro, aquelas pessoas que acreditam que aqui se trata de João mesmo, elas vão dizer que ele estava falando dele mesmo em terceira pessoa. Como que a gente sabe que isso não é verdade? Pelo simples fato de que o versículo seguinte, ele está falando já em primeira pessoa, não em terceira. Vamos lá, versículo 25, logo depois desse verso 24 que a gente leu. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso aqui em primeira pessoa, que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que sejam escritos. Aí vem a questão, por que João fala em primeira pessoa no versículo 25, se no verso 24 ele está supostamente, segundo esses proponentes da tese, ele está falando dele mesmo em terceira pessoa. Seria mais lógico, então, que em todo livro, incluindo o versículo seguinte, principalmente, ele se identificasse sempre em terceira pessoa. No entanto, aqui no versículo 25 ele fala em primeira pessoa. E se no versículo anterior ele está falando de terceira pessoa, é óbvio que ele não está falando dele mesmo, ele está falando de uma outra pessoa. Então, quando ele fala aqui, esse é o discípulo, ele está falando dessas coisas, e não eu sou o discípulo, ele está falando dessas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, e não o meu testemunho é verdadeiro, é porque ele realmente está falando de uma outra pessoa que testemunhou em loco aquilo que aconteceu, os eventos que ele registrou nesse livro, e não dele mesmo. Então, o que vai resumir aqui? O cara que escreveu o quarto evangelho, ele não é o próprio discípulo amado, é alguém que escreveu o evangelho baseado no registro e no testemunho do discípulo amado. Então, o discípulo amado, ele registrou essas coisas para o autor do quarto evangelho, e o quarto evangelho, que não era uma testemunha ocular dos eventos, esse autor, ele registrou por escrito nesse evangelho. Então, o autor do quarto evangelho não é o discípulo amado, ele escreveu o seu evangelho baseado nos relatos do discípulo amado. Mas isso ainda deixa uma questão no ar. Se João não era o discípulo amado, e se a gente viu aqui que o discípulo amado não é o autor do quarto evangelho, então quem é o autor do quarto evangelho? É bastante estranho a gente achar que foi o apóstolo João. Por que seria estranho concluir que tenha sido o apóstolo João? Porque ele não ia precisar recorrer a uma testemunha, se fosse ele. Porque ele conviveu pessoalmente com Jesus durante aqueles três anos no ministério. Então, se fosse mesmo João, ele não ia precisar recorrer a uma testemunha ocular, alguém que teria contado para ele o que aconteceu, já que ele mesmo teria visto tudo, já que ele mesmo conviveu três anos ali com Jesus. Então, isso nos leva a crer que o autor desse evangelho não pode ser João. Tem que ser alguém que não estava convivendo, talvez nem vivo nessa época, ou estava vivo, mas não era um discípulo de Jesus, não era alguém que tinha uma ligação pessoal com Jesus, talvez nem tenha visto Jesus. E, claro, não pode ter sido João, nem algum outro apóstolo, nem algum discípulo, porque senão eles teriam sabido, obviamente, o que Jesus fez, e não iam ter precisado perguntar para outra pessoa, para, através do testemunho dessa outra pessoa, de um terceiro, ele escrever o seu próprio evangelho. Agora, se o evangelho de João não foi escrito para o João, o apóstolo, então, por quem foi escrito? Em primeiro lugar, isso levanta uma outra questão. Como é que a gente sabe que João escreveu João, que Marcos escreveu Marcos, que Mateus escreveu Mateus, que Lucas escreveu Lucas? Aparentemente, não tem nada nos evangelhos dizendo isso. A gente crê que tenha sido desses autores, porque, originalmente, esses livros, eles vinham com o autor. Aparecia lá no topo, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo João. Então, as pessoas, os destinatários originais, eles sabiam quem era o autor. Mesmo que não estivesse escrito no corpo de texto, mas eles se identificavam no início. Então, não era uma dúvida para eles. Eles sabiam, quando eles pegaram, quando eles leram, originalmente, esse evangelho, eles sabiam que quem escreveu foi João. Agora, a questão é, qual João que foi? Será que houve alguma confusão? Será que era um outro João e não um apóstolo? E as pessoas acabaram, com o tempo, fazendo essa confusão e achando que foi um apóstolo, João? Essa é a grande questão e essa é a tese com a qual eu trabalho e que muitos pais da igreja também trabalharam. A principal fonte que registra isso, que dá esse testemunho, é o pai da igreja muito antigo, chamado Papias. Papias de Herápolis, porque é a cidade de onde ele teria sido bispo. E ele nasceu em 70 d.C. e morreu em 163 d.C. Ou seja, ele viveu numa época em que possivelmente havia algum apóstolo vivo. Provavelmente o próprio João, inclusive. João teria morrido ali por volta dos 30 anos de Papias. E com certeza ele conviveu com discípulos de apóstolos. Ou seja, com pessoas que conviveram com apóstolos. Então, ele é uma fonte muito antiga e muito confiável, de muito respeito, de muita credibilidade. E o que ele escreve? Ele escreve uma coisa muito interessante. Na verdade, os escritos do Papias em si, eles não sobreviveram com o tempo. O que a gente tem hoje é fragmentos dos escritos dele. Porque os escritos originais dele se perderam. Mas na época dos primeiros séculos, dos pais da igreja, esses escritos ainda sobreviviam. E eles foram citados por outros pais da igreja. Principalmente por Eusébio de Cesaranha, que foi o bispo do quarto século. Que ele fez toda uma história da igreja até a sua época. E ele faz muitas citações, citações longas, inclusive, de todos os autores que ele conhecia. Inclusive de Papias. E ele registra um desses trechos. Se acontecia por acaso ouvir algum dos que tinham seguido os presbíteros, eu me informava a respeito da palavra dos presbíteros. O que haviam dito André, Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, qualquer outro dos discípulos do Senhor. E também o que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Eu não pensava que as coisas conhecidas pelos livros não me ajudassem tanto quanto as coisas ouvidas. Através da palavra viva e permanente. Então, aqui nesse trecho citado por Eusébio de Cesaréia, a gente vê claramente ele distinguindo dois Joãos. Você tem o João, que é o discípulo, que é citado ali ao lado de André, Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, Mateus. Ou seja, ele claramente é um dos doze apóstolos. O João apóstolo, que é citado. E depois ele diz, e também Aristião, que não era um dos dois apóstolos, evidentemente. E o presbítero João. Então, obviamente, ele está citando João, o mesmo João, duas vezes? Claro que não. Ele faria sentido isso. Ele está distinguindo aqui. Ele primeiro cita João, o apóstolo, e depois, a parte, ele cita ao lado de Aristião, um tal de presbítero João. Então, existia o apóstolo João e também existia o presbítero João. Duas pessoas diferentes que são citadas aqui em Papias. Eusébio de Cesaréia, que registrou isso, ele transcreveu as palavras de Papias, e também percebeu isso, ele chegou à mesma conclusão, que é uma conclusão óbvia e simples que se tira desse texto. E ele comentou, ele escreveu, Vale a pena atentar para o fato de que Papias menciona duas vezes o nome de João. Na primeira vez, colocam na lista juntamente com Pedro, Tiago, Mateus e os outros apóstolos, indicando claramente o evangelista. O segundo João, porém, depois de cortar a frase, colocam a parte, fora do número dos apóstolos, antepondo a ele Aristião. Ele dá claramente o nome de presbítero. De um lado que, também por meio desse testemunho, se comprova a verdade histórica daqueles que dizem que houve na Ásia duas pessoas com o nome de João, e que existiam em Éfeso duas sepulturas, e que há ainda hoje duas sepulturas atribuídas a João. É necessário prestar atenção a esses fatos, pois é verossível que o segundo, se não quer que este seja o primeiro, foi o que viu a revelação transmitida sobre o nome de João. Papias, de quem já falamos, reconhece ter recebido as palavras dos apóstolos diretamente dos que o seguiram. Por outro lado, diz Tercinovite, pessoal de Aristião, e de João, o presbítero. De fato, eles mencionam frequentemente pelo nome em seus escritos, para transmitir a tradição deles. Então, veja aqui que interessante que o José do Cesareia diz. Primeiro que ele reconhece que, de fato, existiam dois Joãos, o João presbítero e o João apóstolo. E segundo, ele diz que o Papias, segundo ele, o Papias não recebeu diretamente da boca de um apóstolo alguma mensagem. Entretanto, ele convivia diretamente com o presbítero João. Então, ele não tinha contato direto próximo com o apóstolo João, mas ele tinha um contato direto próximo com o presbítero João. Então, aqui, e mais várias coisas interessantes que ele diz aqui. Ele diz, por exemplo, que havia dois Joãos, que o João presbítero e o apóstolo, os dois eram na Ásia. Os dois foram sepultados em lugares próximos. Os dois foram sepultados em Éfeso. Então, veja só por que tanta confusão foi feita em torno disso. Porque os dois Joãos, eles tinham muitas coisas próximas a eles. Os dois Joãos foram sepultados no mesmo lugar, não no mesmo lugar em si, mas na mesma cidade. Então, ele diz, o Zébio diz que se você for em Éfeso, você acha duas sepulturas com o nome de João. Uma do presbítero e outra do apóstolo. E isso foi causando muita confusão, porque as pessoas achavam, começaram a confundir um com o outro. Como os dois tinham o mesmo nome. Os dois eram figuras públicas da igreja do primeiro século. Os dois escreveram livros da Bíblia, a gente vai ver sobre isso mais adiante. Os dois viviam no mesmo lugar, em Éfeso, na Ásia. Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas acabassem confundindo os dois. E com o tempo, elas acharam que era a mesma pessoa, que era um só. Mas não, eram duas pessoas diferentes. Então, aqui a gente tem o presbítero João, que não conviveu com os apóstolos. E por isso que ele precisou do testemunho do terceiro. E a gente tem também o apóstolo João, que esse sim foi uma testemunha ocular. Mas ele não escreveu os evangelhos, ele escreveu apenas o apocalipse. Aí você vai perguntar, Lucas, mas como é que você sabe que ele não escreveu, que o presbítero João escreveu as epístolas do evangelho e o apóstolo João escreveu o apocalipse. Por que não pode ter sido o mesmo? Aí a gente entra em um outro debate, em uma outra questão. Mas basicamente a gente pode chegar à conclusão de que o autor das epístolas de João, da primeira, da segunda e da terceira de João, e do evangelho, é a mesma pessoa. Essa é a primeira coisa que a gente pode constatar. Por quê? Porque a linguagem dessas epístolas é a mesma linguagem do quarto do evangelho. Ele usa o mesmo tipo de linguagem, a mesma erudição. Qualquer pessoa que abrir o mesmo prólogo do evangelho de João e comparar com o prólogo da primeira carta de João é muito parecida, é muito igual. Então o próprio estilo de linguagem pregada nas cartas é tão similar ao evangelho de João que mesmo que não tivesse nome nenhum, a gente chegaria a essa conclusão, que é a mesma pessoa que escreveu os dois. As cartas, as três cartas de João e o evangelho de João. Em comparação, o apocalipse, ele é completamente diferente, tanto no evangelho quanto em relação às três cartas de João. Isso fica muito mais claro quando a gente lê o grego. O doutor Rodrigo Silva, que ele é PhD em arqueologia e conhecedor das línguas originais, ele comentou no vídeo, vou ver se eu coloco aí um trecho para você escutar, onde ele afirma que o evangelho de João original, perdão, o apocalipse originalmente, ele foi escrito num grego mais rudimentar, numa linguagem mais simples, uma linguagem não erudita. Inclusive, tem tantos erros gramaticais que ele não pastaria nem no Enem, se fosse nos dias de hoje. O grego que João escreveu no apocalipse tem muitos erros de gramática terríveis. O grego de João no apocalipse, se fosse no Enem, não passaria na prova. Então, só nesse sentido. A Bíblia, Deus falou com sotaque humano, mas doutrinariamente falando, não há erros realmente na Bíblia. E é importante reforçar aqui, abrir o parênteses, que nem eu e nem o doutor Rodrigo Silva estamos contestando a inspiração do apocalipse. Muito pelo contrário. O apocalipse, assim como toda a escritura, é divinamente inspirado. Foi o Espírito Santo que inspirou João a escrever. Entretanto, o autor, não apenas João, mas todos os autores bíblicos, eles não foram possuídos, que nem o Pai de Santo, que nem um ato de mediunidade, como se ele perdesse totalmente o seu controle mental e ele fosse possuído, assim, de uma forma que ele nem sabe o que ele está escrevendo. É outra pessoa que escreve através dele. Não é isso que aconteceu. Todos os autores bíblicos, eles estavam plenamente conscientes quando eles escreveram a Bíblia. Eles mantiveram o seu estilo de linguagem, eles mantiveram o seu padrão. Tanto é que se você ler as cartas de Paulo, elas têm o mesmo estilo. Se você ler o Evangelho de João, é o mesmo estilo das cartas de João. Se você ler Lucas, é o mesmo estilo de Atos, porque são os mesmos autores que escreveram. Então, o Espírito Santo, ao inspirar os autores a escreverem, não significa que ele apenas foi ditando as palavras ou que o autor, ou que incorporava no autor e o autor, ele acabava escrevendo coisas que ele sabia que estava escrevendo. Não. Os autores bíblicos, eles mantiveram o seu próprio livre-arbítrio. Ele ainda tinha o seu próprio estilo de linguagem, o seu próprio conteúdo, era ele que ia escrevendo. Aquilo que passava na cabeça dele, ele escrevia. Ele não era possuído nesse sentido. O que a inspiração bíblica significa? Que o Espírito Santo preservou de erros no conteúdo da mensagem. Então, quer dizer, a gente não vai encontrar nenhuma contradição bíblica. A gente não vai encontrar nenhum erro doutrinário, nenhuma questão que afete a salvação. A gente não vai encontrar alguma coisa que vai comprometer a mensagem da Palavra de Deus. Erro de conteúdo. Não é questão de estilo de linguagem. O estilo de linguagem vai variar. Então, vai ter pessoas mais simples que vão escrever de uma forma mais simples. E vai ter pessoas eruditas, pessoas com mais instrução, que vão escrever de uma forma mais erudita. É normal. Agora, tanto a pessoa mais simples quanto mais erudita, o Espírito Santo vai preservar de erros. Ou seja, o conteúdo da mensagem, aquilo que realmente importa, aquilo que trata de fé, aquilo que trata de doutrina, aquilo que trata de salvação, não vai ter nenhum erro. Vai ter que ser preservado de qualquer equívoco. É isso que significa a inspiração bíblica. Bom, feito esse parênteses, é preciso reforçar que o Apocalipse não foi escrito nesse grego erudito. Nesse grego mais de uma pessoa instruída, de uma pessoa que maneja bem o idioma que ele escreve. A gente viu aqui o comentário do Rodrigo Silva. Também vou acrescentar aqui esse outro comentário, feito pelo Manuel Dias Mateus e também pelo Eduardo Arendes, onde eles escrevem. Já sabemos de início que o original do Apocalipse foi escrito em língua grega, não é uma tradução. Contudo, contém muitas anomalias e incongruências gramaticais desconcertantes. A maioria dos estudiosos explica-no como sendo consequência da origem cultural do autor, que seria um homem do Oriente Médio cuja língua materna não era o grego. A primeira palavra, a esse respeito, encontra-se em Eusébio de Cesareia, que citou em sua história eclesiástica a opinião do bispo Dionísio de Alexandria sobre o Apocalipse. Quanto ao idioma, que também era o de ambos, dizem que, comparado com o quarto evangelho, eu observo que sua linguagem e estilo não são realmente gregos. Pratica barbarismos e, ocasionalmente, cai em solicismos, ou uso incorreto das palavras. Por essa e outras razões, conclui que não podem ser o mesmo autor. Em outras palavras, o autor do Apocalipse não pode ser o mesmo autor do quarto evangelho nem das epístolas, as três epístolas de João. Tem que ser um outro João, porque é uma linguagem completamente diferente. Enquanto o evangelho e as epístolas é a linguagem mais erudita que você encontra na Bíblia inteira, de alguém que domina realmente profundamente o idioma, e que provavelmente até é um falante nativo da língua grega, você vê claramente que o Apocalipse é muito diferente. É alguém que não conhecia direito o grego e que estava escrevendo como se estivesse traduzido de qualquer jeito. Então, isso faz muito mais sentido se pensar que foi João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse. Mesmo porque João, o apóstolo, não conhecia muito bem o grego, ele é descrito na Bíblia como um simples pescador. Tem textos bíblicos que eu vou colocar na tela que deixam bem claro que era um homem simples, sem instrução, ou seja, que não receberam instrução formal. O jeito deles falarem era um jeito mais simples, de uma pessoa comum do povo, e não de um erudito, de uma pessoa intelectual, alguma coisa assim. Então, faz muito mais sentido você entender que esse João, mais entre aspas inculto, no sentido de não ter erudição formal, ele é o autor do Apocalipse, que é o livro mais rude, vamos colocar assim, em termos de estilo de escrita da Bíblia inteira, e não o autor do quarto do Evangelho e das Epítolas de João, que é uma linguagem completamente diferente, muda completamente, que é um cara erudito, um cara que entende, que domina a língua grega realmente. Alguém bem diferente de um simples pescador, de uma simples pessoa, que é descrita na Bíblia mesmo como sendo uma pessoa sem instrução formal. Então, a gente vê aqui que o autor do Evangelho e das Epístolas era um João que não era o mesmo João do Apocalipse, e que esse João do Apocalipse é provavelmente o João apóstolo. Agora, a questão é, quem então é esse João que escreveu as Epístolas e que escreveu o Evangelho? A gente já falou aqui que existiam dois Joãos na igreja primitiva, e que um era o apóstolo e o outro era o presbítero. Agora, é interessante você notar que nas suas Epístolas a gente nota exatamente isso. A gente observa que o João, nas Epístolas, ele se refere como presbítero. Segundo João 1, logo no começo, primeiro versículo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amam a verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Terceiro João, capítulo 1, versículo 1, novamente no começo. O presbítero ao amado Gaio, a quem amam a verdade. Então, a gente vê aqui que o João que escreveu as Epístolas e o Evangelho, ele nunca se identifica como sendo apóstolo. Ele sempre se identifica apenas como sendo presbítero. O presbítero. Então, por que ele faz isso? Seria meio estranho se fosse o apóstolo, ele se descrever apenas como se intitular, apenas como sendo presbítero. Até porque todas as vezes que a gente vê Paulo se intitular, ele se descreve sempre como apóstolo. Pedro também começa a sua carta, é o apóstolo Pedro. Então, geralmente o apóstolo ele se descreve, ele se intitula como um apóstolo e não como presbítero. Mas aqui a gente vê esse João se descrevendo apenas como presbítero e nunca como apóstolo. Agora, é interessante que a gente vai lá para o apocalipse e a gente vê que ele não se descreve como presbítero. Diferente daquilo que ele faz nas Epístolas, onde ele só se descreve como presbítero, é o que ele diz, Apocalipse 1, 4. João, as sete linhas da província da Ásia. É vocês, graças e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. E também lá em Apocalipse 22, versículo 8, que diz, Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Então, a gente vê que no Apocalipse ele nunca se descreve como presbítero. Ele se descreve apenas como João. Mas as Epístolas, o autor das Epístolas, ele se descreve apenas como presbítero. Então, a gente sabe que os dois não são a mesma pessoa. E que um é o João presbítero e o outro é o apóstolo. Qual seria? Aquele que se descreve como presbítero ou aquele que não se descreve de modo nenhum, apenas se diz João. Faz muito mais sentido você entender que é o João presbítero que escreveu as Epístolas e o Evangelho e o João apóstolo que escreveu o Apocalipse. E você vai perguntar, tá, mas por que João então não se chama de apóstolo no Apocalipse? Esses dois textos que a gente leu está apenas João. Porque nem precisaria. O João apóstolo era infinitamente mais conhecido pela igreja do que o João presbítero. Então, ele simplesmente se identificando como João, as pessoas intuitivamente já entenderiam que se trata do apóstolo João. Ou seja, do João mais conhecido. O que é diferente das Epístolas de João, né? Que aí, claro, como elas foram escritas por um outro João, um João menos conhecido, que não era um dos doze apóstolos. Então, ele precisou se identificar como presbítero para se desvincular, né? Para se diferenciar do outro João mais conhecido, que era o João apóstolo. Então, para resumir tudo aquilo que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, o autor do quarto evangelho não é o discípulo amado. Ele escreveu o seu evangelho baseado no testemunho do discípulo amado. Então, isso já nos leva a crer que o autor do quarto evangelho também não é uma testemunha ocular. Porque se ele fosse uma testemunha ocular, ele não ia precisar recorrer ao testemunho de um terceiro, né? No caso, que teria sido uma testemunha ocular dos eventos. Em segundo lugar, existiam dois Joãos, de acordo com a igreja primitiva. Os dois Joãos, ele vivia na Ásia, os dois Joãos foram executados em Éfeso. No entanto, eles são claramente distinguidos por Papias e por outros pais da igreja naquela época. Então, Papias mesmo diz que ele ouviu a mensagem diretamente do presbítero João. Mas que ele não conviveu pessoalmente com o apóstolo João. Então, existiam dois Joãos e esse presbítero João era mais novo. Ele veio depois do apóstolo João. Então, claramente aqui não se trata da mesma pessoa. Terceira coisa. O autor do evangelho de João é o mesmo autor das epístolas. Que se nota claramente pela mesma linguagem pregada nas duas. E é diferente do autor do Apocalipse. Porque a linguagem pregada no Apocalipse é diametralmente oposta à linguagem pregada do evangelho. No quarto evangelho, que é o evangelho de João. E nas epístolas. Primeira, segunda e terceira João. Enquanto o evangelho e as epístolas são uma linguagem mais culta, mais erudita. De alguém que conhece profundamente o grego. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem mais simples. Uma linguagem mais de alguém que não recebeu a instrução formal dos rapis daquela época. E que claramente é muito mais apropriada para alguém que era um simples pescador como o João. Quarto lugar. O autor do evangelho e das epístolas se identifica claramente como presbítero. E aí a gente faz novamente aquela conexão com o que diz Papias. De que existiam dois Joãos. Um João apóstolo e o outro João presbítero. Um João apóstolo que ele não chamou como vivia pessoalmente. E o outro João presbítero que ele convivia pessoalmente. Que recebeu diretamente a mensagem da parte dele. E aqui a gente vê nas epístolas ele se identificando apenas como presbítero. O presbítero João. Enquanto no Apocalipse ele não se identifica como presbítero. Ele se identifica apenas como João. O que leva a crer que era o João mais conhecido. Ou seja, o apóstolo. Enquanto nas epístolas ele não se chama de apóstolo. Ele se identifica apenas como presbítero. Para distinguir do João mais conhecido que era o João apóstolo. Então basicamente é isso. A gente sabe que o discípulo amado não é nenhum dos Joãos. Nem o presbítero, nem o apóstolo. Porque não é o autor do quarto evangelho. E o autor do quarto evangelho é o João presbítero. Que não conviveu pessoalmente com Jesus. Por isso ele buscou os testemunhos. Com base nos testemunhos de uma testemunha ocular. Ele buscou os seus relatos com base em alguém que conviveu pessoalmente com Jesus. Já que ele próprio não tinha convivido. Então é isso pessoal. No próximo vídeo eu vou falar então quem é o tal do discípulo amado. De acordo com as evidências que o novo testamento nos mostra. Principalmente ali na própria carta de João. E no mais eu insisto. Se você já leu os meus artigos sobre isso. Então não dê spoiler nos comentários. Senão vai perder a graça. Espero o próximo vídeo. Então é isso pessoal. Um abraço para todos. E não se esqueça de curtir o vídeo. De compartilhar com todos se você gostou. E de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um abraço e valeu e falou.